Olá gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho compartilhar um pouco com vocês como que eu consegui perder 18kg aí em 3 meses e como que eu consegui dar uma mudadinha no meu corpo porque eu postei essa foto aqui gente, ó, tá vendo? Lá no meu Instagram e choveu de comentários Rosiane, conta pra gente como você conseguiu emagrecer Rosiane, você faz academia? Rosiane, você faz exercício em casa? Rosiane, como é que é a sua alimentação? E sendo que eu já mostro minha alimentação todos os dias pra você lá no meu Instagram mas eu reuni algumas dicas que eu usei durante esses 3 meses que eu venho usando até hoje também porque já se passaram 2 anos e pouco, né? desde a primeira vez aí que eu comecei a minha dieta é claro que às vezes eu enfio o pé na jaca, né? ganho uns 3, 4 quilinhos, eu fecho a boca ali de novo e entro... Obrigada Camil, tchau! Fecho a boca e entro no foco ali de novo então hoje em dia eu já consigo controlar mais o meu corpo já sei como que ele funciona então gente, eu venho trazer aqui acho que umas 9 ou 10 dicas que eu uso até hoje, que eu usei naquela primeira vez também e que quando eu quero fechar bastante a boca mesmo, eu uso então preste atenção, pega um caderno e uma caneta e anota espera aí que eu vou te esperar você pegar aí tudinho já foi? pegou? então bora lá para o vídeo primeiro de tudo, comecei cortando carboidrato, cerveja, doces, bolo comia bem pouco arroz, cortei frituras, passei a comer grelhados e assado com frango, peixes e ovos sim gente, primeira vez que eu comecei a minha educação alimentar comecei cortando tudo cortei tudo, um mês ali no foco, tanto que com um mês eu consegui perder 9kg em um mês mas se o outro vai falar meu Deus, mas eu não consigo comer sem minha cerveja, sem não sei o que minha filha, se você quer emagrecer, se você quer entrar no foco fecha a sua boca, corta tudo que você vai conseguir aí o corpo que você quer não adianta nada você pensar eu quero tanto emagrecer, eu quero tanto isso você fala, ah hoje tem churrasco aí você pega e vai hoje tem no seu que, vai hoje tem no seu, e você pode até ir né, mas vai e aprenda a se controlar entendeu, então se você quer alguma coisa você tem que fazer a sua parte né nada vem sem um pequeno sacrifício né segundo comecei a fazer uso de chás tipo cabalinha, hibisco sene, chá branco, chá preto, chá mato suco detox que começaram a me ajudar no emagrecimento melhorar o intestino, desinchar e entre outros e também tomava outros chás, outros suco detox e eu tomo até hoje muitas pessoas vêm aqui comentar ah, suco detox não ajuda no emagrecimento não ah, chá não ajuda no emagrecimento não é claro, porque a pessoa só quer tomar o chá e postar, mas eu vou ali ó na churrascada vou ali ó, no aniversário vou comer cinco cachorros quentes vou tomar todos os refrigerantes da vida vou comer todos os bolinhos da criança entendeu aí não vai emagrecer mesmo não, meu filho chá, suco detox ajudam sim a emagrecer são um aliado muito bom porque faz chás, ajuda a desinchar suco detox ajuda aí também a desinchar dá um acelerado no metabolismo ajuda no emagrecimento então comenta aqui também se você faz uso de suco detox chás, eu ensino vários aqui pra vocês que eu sempre vou fazer um monte vou congelando, vou guardando eu quero até fazer um vídeo desse aí qualquer hora pra vocês mas não vou ficar me alongando muito não pra esse vídeo não ficar longo terceiro, comecei a beber muito líquido coisa que eu não fazia e eu tenho certeza que muita gente não faz porque eu já abri enquete lá no meu Instagram perguntando se você já bebeu água aí tem um negocinho sim ou não a metade quase não toma água então, minha filha, vamos começar a tomar água comecei a beber muito líquido coisa que eu não fazia pelo menos dois litros de água por dia hoje, graças a Deus, eu consegui não tomar até mais quarta, comecei a praticar atividade física gente, praticar atividade física isso é muito importante pelo menos 15 minutinhos de atividade física você tem que praticar ah, entra aqui no Youtube canal que se chama Exercício em Casa vou deixar o print aqui pra vocês é muito bom, tem vários exercícios que dá pra você fazer assim tranquilamente aí, como eu falei coisa que eu não fazia antes era super sedentária mesmo, gente comecei fazendo HIIT pulando corda, dança que eu achava aqui no Youtube fazia alguns exercícios do canal Exercício em Casa e fazia caminhadas então, coisas simples que foram ajudando no emagrecimento fazia também algumas abdominais desde quando comecei quinta dica parei de comer tudo com ganância tudo que eu via, eu queria comer hoje eu só como para saciar a minha vontade mas não é todo dia uma vez na semana ou no final de semana resumindo passei a ter moderação então, é claro quando a gente sai chega no final do ano a gente esquece um pouquinho de dieta Natal, Ribeirão então a gente tem o que? que é aproveitar então, mas só que hoje quando eu estou com vontade de comer um doce eu como um doce quero tomar um sorvete eu tomo um sorvete quero tomar minha cervejinha eu tomo uma cerveja quero comer um churrasco resumindo eu como tudo que eu quero comer mas hoje com moderação sabendo que no outro dia eu acordo cedo tomo meu suquinho detox para fazer aquele detox para ajudar a desinchar aquilo que eu comi então aprendi a ter moderação e por mais que eu tome aquele sorvete que eu estou com vontade de tomar eu vou tomar aquele sorvete eu sei que aquele sorvete não vai me fazer mal eu sei que aquele sorvete não vai me engordar porque no outro dia eu sigo ali, ó quietinha com meu suco detox com minha alimentação de novo o importante é você não abandonar a alimentação não é assim, entendeu? você vai sair toma seu sorvete mas no outro dia você volta para a sua rotina normal o importante é você nunca perder a rotina sexta dica muito foco muita persistência não foi fácil foi bem difícil mas não desisti hora nenhuma gente, o importante é não desistir o importante é sempre ter foco começa a tirar foto do antes e depois começa a fazer um caderninho de meta sobe na sua balança hoje na sua casa pega um papelzinho cola na frente da geladeira e coloca 72 quilos aí se você começou na segunda-feira bota lá segunda-feira dia tal mês tal na outra segunda-feira você vai lá e pesa então toda semana você vai vendo que você vai perdendo peso minha filha se em uma semana você perdeu um quilo parabéns pra você se você continuar assim meu filho em um mês você perde 4 quilos então não reclama que você perdeu um quilo porque você perdeu 600 gramas 800 gramas porque já é uma alegria enorme então tem que comemorar cada pezinho que você perde sétima dica muito importante gente comecei a seguir pessoas reais no instagram que falam sobre dieta flexível reeducação alimentar para poder me inspirar com pessoas que fazem reeducação alimentar barra dieta gastando pouco como eu então gente o que adianta você ir lá e seguir uma graciane barbosa da vida que é patrocinada por várias marcas que tem um corpo que eu não acho bonito eu preferi ela bem antes mas isso é de cada um é tipo aquelas outras blogueiras que tipo ah come castanhas comem isso recebe isso recebe aquilo minha filha a gente é pobre pelo menos eu sou não sei se você está me assistindo aí a gente tem que seguir a realidade então se você pode comer só um arroz branco você vai comer o seu arroz branco duas colheres de arroz branco com uma coxinha de feijão com a sua saladinha lá de alface tomate que é a minha saladinha favorita ou com um peixe grelhado um frango uma carnezinha o que tiver ali meu filho é isso que você vai fazer se você der uma olhada aqui no meu canal ver dicas de alimentação que eu já voltei a gravar e que em breve vai estar no canal coisa simples gente eu não sigo pessoas que vai botar coisa lá ah mas não sei o que mas não sei o que cheio de palhaçada eu não sigo porque eu não tenho dinheiro pra isso a gente tem que fazer coisas dentro do nosso dentro do nosso orçamento então pare de seguir pessoas que você vai ver e vai falar meu Deus do céu eu nunca vou fazer isso ai meu Deus do céu eu nunca vou ter um corpo a questão de emagrecer a questão de ter uma vida saudável um corpo saudável não é a questão de você ter um corpo padrão aquela barriga sarada aquela perna sarada não gente a questão que eu falo pra vocês emagrecerem pra vocês serem uma vida saudável porque a pessoa acima do peso não é saudável assim como a pessoa magra demais também não é saudável então eu não tô querendo pregar a magreza aqui eu quero pregar pra uma pessoa pra as pessoas serem saudáveis e praticarem atividade física entendeu? oitava dica não me importava nem me importam que as pessoas pensam sobre mim sobre o meu corpo só pensava no meu foco e não desistir de atingir o meu objetivo então gente não comece você começar a sua educação alimentar já teve casos aqui de pessoas que eu conheço até mesmo eu quando emagreci as pessoas falam comenta aqui embaixo se não é assim então meu filho ó, biquinho calado faça a sua dieta faça a sua educação alimentar nona dica fiz minha dieta minha educação alimentar com coisas que eu tinha aqui na minha casa a única coisa que eu fiz foi passar a comprar verduras e frutas ao invés de biscoitos guloseimas que eu não me fazia bem e no final de tudo eu não vi diferença nenhuma no orçamento então gente a gente vai no mercado a gente olha aquela prateleira cheia daqueles biscoitinhos que são muito bons né, por sinal mas a gente só quer o que? passar ali no carrinho minha filha entra no artifruti lá no seu mercado ou então esquece se não tiver artifruti no mercado onde você faz compra vai no artifruti compra uma maçã compra um abacaxi uma laranja frutas eu sempre vou em frutas assim que são mais no preço acessível quando tem alguma outra fruta que eu tô com vontade de comer que tá na promoção vou lá e compro morango então passei a comer mais frutas como dizem né é descascar mais descascar mais e abrir menos então se você tá com vontade de comer um doce come uma fruta ah quero comer um biscoito come uma fruta entendeu então passei a fazer escolhas mais saudáveis mas gente ó são dicas bobas dicas fáceis que você pode falar não vai ajudar em nada anotou começa a colocar em prática que eu tenho certeza que depois você vai vir aqui e vai comentar Rosiane obrigada pelas suas dicas consegui emagrecer então vou ficar te esperando vir comentar aqui se você gostou do vídeo clica no gostei compartilha nas suas redes sociais com a sua amiga aí que tá precisando aí de um balanço pra ajudar ela no emagrecimento compartilha com ela me segue nas minhas redes sociais pra gente ficar mais pertinho juntinho e qualquer dúvida já sabe deixa aqui embaixo nos comentários que eu te respondo e é isso gente fica com Deus muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo tchau tchau tchau